Oi gente, tudo bom com vocês? Oi meninas! E aí gente, hoje no vídeo que eu vou fazer pra vocês eu vou estar customizando um corcelê. Na verdade eu comprei esse corcelê pra passar o final de ano e como ele é todo branquinho meninas, eu acho que só nessa ocasião é que ele ficou legal. Então o corcelê é esse aqui que eu comprei numa loja, eu peguei 90 reais nele gente, ele veio com uns brilhinhos aqui também. Eu vou colocar a foto dele no final do ano como que eu usei pra vocês verem. Fotinha. Então foi esse corcelê que eu usei meninas no final do ano e eu pesquisando na internet eu vi uma foto de um corcelê branco só que ele tinha alguns detalhes em preto, meninas. Aí o que eu pensei? Eu posso fazer uma customização fazendo o meu corcelê branco virar branco e preto. E pra isso eu vou ensinar vocês, na verdade eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, né? Vamos, torçam comigo pra que dê certo e vai ser um vídeo de faça você mesmo. O corcelê é este e eu vou fazer com que ele fique desta forma. Vejam a foto. Então, eu vou fazer com que ele fique desta forma e o que eu vou usar? Eu estive hoje pela manhã, tá? Eu estive hoje de manhã numa loja onde vende fita e eu comprei fita preta de 1,5 cm. Essa tem 1,5 cm, gente. Na verdade, essa de 1,5 cm, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vou usar ela. E comprei fita preta também de 1 cm. É uma fita de cetim e qualquer armarinho você consegue comprar. E a minha dica é, o meu corcelê, ele é branco e eu vou fazer com que ele fique branco e preto com as listinhas pretas. Mas se você tiver um corcelê preto, ele também fica lindo se você fizer com as listas branca ou rosa pink ou amarela ou azul. Não, azul já não fica legal. Rosa, vermelha, lilás, não sei. Vocês vão inventar aí na casa de vocês. O que eu vou fazer é com branco e preto. E vou começar agora mostrando pra vocês como é que eu vou fazer essa transformação. Antes de eu começar a transformação, gente, eu quero deixar aqui uma indicação de canal de uma gatinha chamada Maria Souza. Ela tem um canal na internet. O nome do canal dela é Vitrine Feminina. E é super legal, gente. O canal dela fala sobre maquiagens, comprinhas, tags. Ela faz vários passeios e assistindo os vídeos dela. Eu achei super legal. E conversando com ela também através de mensagem, eu falei com ela que eu ia mandar um beijinho. Beijo, Maria Souza, pra você. Espero que você goste desse meio de youtuber. Youtuber e muito sucesso pra você no seu canal agora em 2016, Maria Souza. E eu estou aqui indicando o canal dela, gente, pra quem quiser conhecer. Aqui embaixo no bloco de anotações eu vou deixar o link do canal dela, que é o canal Vitrine Feminina, que é super legal. Se vocês quiserem ver os vídeos dela, tá super legal também. Então, gente, eu estou indo agora fazer a minha customização e vem comigo. Então, gente, pra você customizar um corset, você vai precisar de uma fita métrica primeiro, pra você medir qual a altura, quantos metros você vai precisar, pra poder fazer aqui a med... É... Sobrepor, né, a fitinha. A fita de um centímetro que eu comprei preta, eu vou costurar aqui. Olha, meninas, vai ser de um centímetro, tá? Eu vou costurar da seguinte forma. No mesmo lugar onde está costurado aqui o ferrinho do corset, eu vou usar essa linha que é tipo de nylon. Ela é bem grossa. Eu vou usar essa linha pra estar costurando aqui, tá? Aonde é o ferrinho do corset. Aonde tem essa parte do ferrinho, eu vou estar costurando aqui a fita de um centímetro. E eu comprei quatro metros. No caso, eu medi, né, eu usei a fita métrica e medi e eu comprei um pouquinho a mais, porque pode ser que estraga alguma coisa, tal, pode acontecer, né? Então, eu comprei quatro metros dessa fita aqui e comprei uma fita um pouquinho mais grossa, um centímetro e meio, que é pra mim fazer o acabamento aqui em cima. Que é pra mim fazer o acabamento. Aqui tinha uns brilhinhos e eu já tirei na hora que eu lavei o corset, né? Eu tirei os brilhinhos que tinha e eu vou fazer aqui uma costura também da mesma forma que eu vou fazer aqui. Da mesma forma que eu vou fazer aqui em cima. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês quando tiver um ladinho pronto. Não vai ter mistério nenhum. Vai ser um costurado à mão mesmo, tá? E vamos ver aqui, é um faça você mesmo, vamos ver no que que vai dar. Bom, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa com esse tipo de fitinha, eu sempre dou uma queimadinha, olha. Bem de leve, tá? Pra não desfiar. Mesmo costurando, você pega e dá uma queimadinha pra não costurar. Com cuidado. E fica assim. Então, você sabe que aqui não vai desfiar a fitinha que você vai estar costurando. Primeira dica. A segunda dica é você medir aqui aonde você vai costurar a fita e deixar uns dois dedos sobrando. Dois dedinhos sobrando é o que eu vou deixar e agora eu vou começar a costurar. Música Outra dica é usar uma agulha pequena e fina e colocar a linha na agulha e dar um nozinho apenas em uma das pontas. Pra que a outra ponta fique sem o nozinho e possa transpassar e não ficar muito grossa a costura. Tá? Não ficar com duas linhas costurando. Não vai ficar uma linha só costurando. Então, eu vou começar agora. Música Bom, meninas. Agora eu quero mostrar pra vocês que eu já costurei um ladinho da fita. Olha, tá faltando o outro lado pra poder ficar bem fixa mesmo. Aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas não tanto. Quando você pega o ritmo, você vai que vai e fica imperceptível a costura, meninas. Olha, aqui tá costurado desse lado aqui, ó. Desse lado aqui já tá costurado. Do outro, não. Eu vou costurar o outro agora pra ficar bem fixa, né? E eu não quis costurar assim os dois ao mesmo tempo, porque aí ia ficar um acabamento bem feio aqui atrás. Já tá um acabamento assim meio horrívelzinho aqui atrás. Mas não tem problema porque vai ficar por dentro da pele, então não vai dar pra ver, né? Mas aqui na frente eu tentei fazer mais um ponto bem pequenininho pra ficar imperceptível mesmo. E agora eu vou continuar a costurar e mostro pra vocês quando tiver o lado pronto. Bom, gente. Eu já fiz a primeira etapa, que é uma partezinha, né? Da onde fica o ferrinho do corsê. Eu já fiz a primeira etapa onde fica o ferrinho do corsê. É pra deixar sobrando aqui, meninas, em cima e embaixo. Cadê embaixo? Cadê embaixo? Embaixo. Também deixei sobrando um pouquinho. Agora já tá costurado um lado e o outro. Ficou bem legal. Nem eu imaginei que ia ficar tão legal assim. Olha. Por trás ficou assim. E agora eu vou fazer nele todinho. Dá só um pouquinho de trabalho, gente, mas é bem legal ver o resultado. Vamos lá. Vou terminar agora as outras fitinhas. Bom, meninas, duas horas depois, estou eu com um lado pronto. Olha, tá ficando assim. Aqui a frente. Aqui a frente e aqui atrás. E tá ficando assim. Agora falta o acabamento. Vou fazer todo o acabamento aqui na parte de cima. Aqui. Ó, de um lado que já tá pronto. E depois fazer o acabamento na parte de baixo. Né? Pode deixar assim sobrando pra vocês poderem embutir aqui pra trás. Tá, gente? Dá um pouquinho de trabalho. Mas o que que não dá trabalho hoje em dia, né? Se a gente quer fazer, a gente mete a cara e faz a gente mesmo. E vai ficar praticamente igual àquele que vocês viram da foto que vende nos sites. Assim que tá ficando. E eu já que volto pra mostrar pra vocês o resultado de um lado final. E o outro lado eu vou fazer, eu acho que o dia vai até escurecer aqui. Vou ter que ligar a luminária e tudo pra poder mostrar pra vocês. Hoje é um sábado. Eu comecei a fazer eram 3 horas da tarde e agora já deve ser mais 6 horas. Mas dá um pouquinho de trabalho, mas fica, olha, imperceptível a costura. Eu tô costurando tudo à mão, tá, meninas? Vou ressaltar aqui que eu tô fazendo tudo à mão. Não é máquina. Eu não tenho máquina. Eu tô fazendo tudo à mão. E tá ficando lindo, maravilhoso. Vou adorar usar esse corset dessa forma customizada que eu tô fazendo. Então, gente, espera um pouquinho que eu já volto pra mostrar pra vocês o acabamento. Então, gente, tá aqui, olha. A parte de trás, pra vocês verem o acabamento eu já fiz. Eu vou deixar essas alcinhas aqui na parte de trás, apesar que não dá pra ver, né, quando a gente tá vestindo. E aqui tá a primeira parte, que é em cima, né, o acabamento que eu falei pra vocês que essa fita aqui é de 1 centímetro e meio. Pra poder dar essa volta. Então, tá aqui a parte de cima. Agora eu vou fazer o acabamento da parte de baixo ainda. Olha, não tá pronto o acabamento ainda da parte de baixo. Eu vou fazer o acabamento da parte de baixo. E vou mostrar pra vocês. Mas olha que lindo. Olha a diferença que já deu no corset. Aqui é a parte onde eu ainda não fiz. Que ele é todo branco. E aqui é a parte onde ele já está com as fitinhas pretas. Eu acredito que vai ficar super legal. E eu espero que vocês gostem e inspirem vocês. Eu fazia uma mudança radical aí na roupa de vocês em casa também. Vamos lá que eu vou continuar os trabalhos pra fazer o acabamento na parte de baixo. Então, quando eu acabar eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês o antes e o depois do corset já customizado. Oi gente, voltei com o lado do corset pronto. Ai, graças a Deus. O lado já está pronto. Já fiz o acabamento de cima e o acabamento de baixo, meninas. E ficou assim, dessa forma, gente. Olha. Que lindo, né? Que ficou. Imagina você com o corset aí todo pretinho. Aí você coloca uma lixinha branca. Fica bem social também, né? Então agora eu vou fazer o outro lado, gente. Eu perdi mais ou menos uma tarde inteira pra costurar isso daqui. É, mas vale a pena que é pra gente mesmo. Então tudo que a gente faz com carinho, com amor, vale a pena. Então tá aqui um ladinho pronto. E agora eu vou fazer o outro lado e daqui a pouco mostro o antes e o depois pra vocês. Bom, meninas, voltei pra mostrar o resultado pra vocês do meu corset. Ficou show de bola. Eu adorei, gente. Eu passei a tarde inteirinha fazendo isso. Olha, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, com certeza. Gente, ficou maravilhoso. Eu adorei. Olha isso. Tá muito parecido com o que eu vi na internet. Com a foto que eu mostrei pra vocês que eu vi na internet. Ficou hiper, super parecido. Adorei. Meninas, tá aqui o resultado do corset. Eu faço a você mesmo. O acabamento não foi dos melhores, mas na frente é imperceptível. Não dá nem pra saber que foi você mesmo que fez. Que foi eu mesma que fiz no caso. Agora eu vou vestir pra mostrar pra vocês, né? Tenho imagens de eu vestida com ele antes de ter feito essa transformação nele no vídeo Se Arrume Comigo, que foi um vídeo que eu fiz de final de ano, que eu fui pra Copacabana. Então, se vocês quiserem dar uma conferida no Se Arrume Comigo, eu tô com esse corset, mas da forma original como que eu comprei ele. Ele como que ele era antes e agora ele tá assim, porque eu simplesmente vi as fitinhas, costurei as fitinhas e ficou assim. Façam você também aí na casa de vocês. Se vocês tiverem alguma roupa, quiserem fazer alguma modificação nessa roupa, eu tenho certeza que vocês vão conseguir da mesma forma que eu consegui. Meninas, voltei agora com o resultado pra mostrar pra vocês e vesti o corset pra mostrar como é que ficou totalmente modificado, né? Com o acabamento, com as listras aqui na lateral. Aqui o acabamento nele todinho. E as listras aqui também, na parte de trás também coloquei listras. Ó, aqui na parte de trás. Então, gente, tá aqui o resultado do corset. Eu adorei o resultado. Espero que vocês tenham essa ideia também, se você tiver um corset. Eu gostei desse resultado aqui no meu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou desse vídeo, dá um like pra me ajudar. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e tá vindo muito mais vídeos por aí. Um beijo e tchau!